O Senhor O Senhor é a minha força Ele faz os meus pés como os da coça O Senhor, o soberano Me faz andar em lugares altos O Senhor é a minha força Ele faz os meus pés como os da coça O Senhor, o soberano Me faz andar em lugares altos Ele me faz andar Ele me faz andar Ele me faz andar Em lugares altos Acima dos problemas Acima das tribulações Acima do pecado Acima das tentações Acima das minhas dores Acima das perseguições Acima deste mundo Acima das desilusões O Senhor O Senhor É a minha força Ele faz os meus pés como os da coça O Senhor O Senhor O Senhor O soberano Me faz andar Em lugares altos Ele me faz andar Ele me faz andar Ele me faz andar Ele me faz andar Em lugares altos Acima dos problemas Acima das circulações Acima do pecado Acima das tentações Acima das minhas dores Acima das perseguições Acima deste mundo Acima das desilusões Mais puro Mais puro Mais santo Mais santo Mais santo Mais santo Mais santo Mais livre Você pode ter as suas mãos bem alto Mais perto de Ti Mais perto de Ti Mais perto de Ti Mais perto de Ti Eu quero ir, Senhor Eu preciso estar mais perto Mais perto de Ti, Senhor Porque sem a Tua presença não podemos prosseguir Sem o Teu amor Sem o Teu abraço, Deus